Patrick Ferreira. Isso. E aí, meu velho? Eu queria cantar três músicas. Bola de Sabão, da Caio de Leite, Estéia Vaza e Toninha aí. Me convence. Tem que ter bola na rede pra dizer que é bom. Vem dizer a todo mundo que o nosso amor tem que ter Uma balada pra nem te dançar. Estéia Vaza! Isso aí! Uh! Uh! Eu quero ser feliz antes de me matar. Estéia Vaza! É isso aí! E velho joga tudo pro ar! Isso é Estraia Vaza. Estraia Vaza! E velho joga tudo pro ar! Conquistou o direito de cantar as outras duas. Pirou minha cabeça e coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Yeah! Pirou minha cabeça e coração Essa dança sensual aí que padronca, hein? Feito bola de sabão O cara manda um crel no meio, a canção. Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Meu amigo, já tô vendo tu andando de moto por aí, cara Sabe andar de moto? Cara... Não! Vai ter que aprender desse jeito, cara Diz, Thomas! Ai, meu Deus do céu Patrick, você faz faculdade de matemática? Faço Tá entendido Meu voto é não Arrasa, arrasa, arrasa Que show Extravasa Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz Antes mais nada Estravasa Libera e joga tudo pro ar Pro ar Pro ar Pro ar Pro ar Pro ar Patrick Muito bom Eu vou Eu vou Dominou geral Saco de uma praça Venha que o som é massa Roque de tipo pau Grugui de capaça Tirar a galera e bala Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem, cara! Volta aqui! Calma! Muito bom! Sensacional! Patrick! Cara! Cara, que alegria! Muito bom, cara! Muito bom! Firmeza! Por favor! Ah, não! Eu quero ver se eu vou passar!